Nós voltamos depois dos comerciais com a Maria de Fátima e o Camundongo Mickey. Sem Limites está no ar e hoje nós já vivemos três vezes a emoção de conquistar o prêmio final de mais de 3 milhões de cruzados. Bartô, Aldo e Davi chegaram aos 3 milhões respondendo sobre seus assuntos preferidos. E agora é a vez de Maria de Fátima que chega à sexta etapa respondendo a um prêmio de 1 milhão e 800 mil falando sobre Mickey Mouse. Quem diria, hein? Um império que começou com o Camundongo. Walt Disney tinha 26 anos quando criou o Mickey Mouse. E Mickey nasceu sapeca, sem desconfiar que se tornaria um sucesso estrondoso e permanente no mundo inteiro. Em revistas, filmes e incontáveis produtos que levam a sua marca. Mais tarde, ele viraria um sujeito mais sério, símbolo de honestidade e caráter, mantendo sempre o espírito de aventura e a ousadia. Em novembro de 88, Mickey e sua eterna namorada Minnie completam 60 anos de idade e vão ser festejados em toda parte e em todos os idiomas. Cá entre nós. Simpático esse ratinho, não é? Maria de Fátima! Tudo bom, Maria de Fátima? Tudo ótimo. Tudo bem? Como é que é? Você viu os três hoje? Vi, estava sofrendo ali atrás. E quando chegar o seu dia, então? É. Ah, faltam só cinco programas, né? Hoje é a sexta etapa, né? E se a sexta etapa você concorre a um prêmio de 1 milhão e 800 mil. Eu tenho que lhe fazer aquela pergunta. Você continua ou você desiste? Eu vou desistir. Sorpresa. Gente, assim não vale. Muita emoção num dia só. Você vai desistir, Maria de Fátima? Por quê? Olha, tem vários motivos para eu desistir. Mas dois são, assim, muito importantes. Um é que eu tenho que cuidar da minha profissão também. Eu sou uma futura psicóloga. Eu estou no sexto período, terceiro ano na faculdade. E por causa do Mickey, eu estou perdendo muita aula, porque eu preciso estudar, o material veio todo em inglês, eu preciso traduzir tudo. Então, está dando muito trabalho. Que pera. Bom, isso é um motivo. Agora, o outro é porque se eu estou falando sobre Mickey, eu me lembro muito de Walt Disney. E ele era um homem muito inteligente. Parece que uma das pessoas mais inteligentes do nosso planeta. E ele tinha uma visão muito grande das coisas. Então, ele sabia até onde ele podia ir. E eu acho também que eu devo saber até onde eu posso ir. Nós temos com muita pena, porque era um assunto fascinante, né, o Mickey Mouse? A gente gostava muito de ficar sabendo e vendo os desenhos dele. Mas esse é um programa realmente emocionante. Realmente. Os três chegaram aos três milhões e a Maria de Fátima desistiu. Bom, semana que vem você vai ter que voltar, então, para receber o seu prêmio, que é de um milhão e quinhentos mil cruzados. Mais juros e correção monetária. Eu posso agradecer? Claro, pode. Bem, eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram para que eu chegasse até aqui. Através do incentivo e através da oração também, principalmente. E também agradecer aos meus amigos da Redibra, que me deram muita ajuda em termos de material. São os representantes de Walt Disney aqui no Brasil. E mandar um abraço para a minha torcida de Passos de Minas, de Santos Dumont, de Aracaju e de Pontalina, em Goiás. Que eu ainda não tinha falado deles. Então, Maria de Fátima, terça-feira, você, bom, os quatro vão receber o prêmio semana que vem, né? Os três vão receber três milhões de cruzados e você vai receber a metade, que é o de um milhão e meio. Até terça-feira, então. Muito obrigado e ficamos com muita pena. É. Nós voltamos depois dos comerciais. E a gente chega ao final desse programa com saudade e alívio. Alívio porque os três candidatos que estavam na última etapa levaram o prêmio. E saudade porque eles estão deixando o sem limite. Mas semana que vem, Bartô, Davi, Marien e Aldo Gimenez estarão conosco para receber o prêmio de mais de três milhões de cruzados e conhecer os novos candidatos. Assim como Maria de Fátima, que infelizmente desistiu, mas também vai estar aqui para receber o seu prêmio de um milhão e quinhentos mil cruzados. Nós, bom, nós continuamos na torcida por eles e pelos que vierem tentar o prêmio. Respondendo sobre o que melhor conhecem. Quem sabe você que está assistindo. Inscreva-se. Venha viver conosco as emoções do Sem Limite. Estamos aqui esperando. Eu, a sua torcida e... A Deise. Claro, a Deise. Deise, por favor. Deise, eu vou pegar esse leque que está aqui e vou me abanar hoje porque esse programa hoje foi muito cheio de emoção. Que pena, né? Que pena que Maria de Fátima desistiu. É pena mesmo. Mas bom que os três levaram os três milhões de cruzados. Ainda bem, né? Gente, muito obrigado. Boa noite. E fique com a gente. Amanhã, a voz inconfundível de uma artista consagrada na música e no teatro. Cláudia em culpa. Amanhã, depois de olho por olho. E nesta quinta, Eduardo Suplicy. Um ilustre freguês da irreverente Cadeira de Barbeiro. Quinta, dez e meia da noite. Fique com a gente. Fique com a gente.